Olá, como vai? Eu sou Rodrigo Rangel e trago os destaques da mais nova edição da revista Cruzoé, que está no ar em www.cruzoé.com.br. Na nossa reportagem de capa, nós contamos a razão da crise que resultou na saída de Sérgio Moro do governo. O presidente Jair Bolsonaro queria usar a Polícia Federal na guerra particular que travava com o governador do Rio, Wilson Witzel. A pressão do presidente aumentou depois daquele polêmico depoimento do porteiro do condomínio dele, na investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. Jair Bolsonaro acreditava estar sob ataque do governador e o plano dele era reagir usando a Polícia Federal. Sérgio Moro, então ministro da Justiça, e Maurício Valeixo, então diretor-geral da Polícia, resistiram. E as consequências da resistência, nós assistimos há duas semanas. Os dois acabaram caindo. E mais, nesta reportagem, nós revelamos que a ABIN, sob o comando de Alexandre Ramagem, foi usada pelo Palácio do Planalto para tentar obter as informações da Polícia Federal que o presidente Jair Bolsonaro queria. Também nesta edição da Cruzoé, um perfil do novo diretor da PF, Rolando de Souza. Ele tem fama de competente, de bom gestor, mas já chega sob desconfiança por ter sido o plano B de Bolsonaro. O presidente, como sabemos, queria nomear Alexandre Ramagem, mas foi impedido por uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Em outra reportagem, o papel do ministro Celso de Mello e do procurador-geral da República, Augusto Aras, na condução do inquérito aberto para investigar Jair Bolsonaro a partir das denúncias feitas por Sérgio Moro. Quais são os horizontes da investigação? Ela tende a ser rápida, tende a ser mais lenta, Bolsonaro pode ou não se complicar? A reportagem busca responder essas perguntas. A mais nova edição da Cruzoé está no ar em www.cruzoé.com.br. Nós contamos com a sua leitura. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.